Eu vou entrar aqui, então assim, para quem quiser conhecer o projeto, o caminho mais fácil é o seguinte, roadbtc100.com.br, tá? Aí você vai entrar aqui, vai aparecer aqui o projeto Road, na realidade esse site está em construção, eu quero agradecer muito o pessoal que está fazendo esse site, trabalho voluntário aí, Felipe, Nicolas, Anderson, Doge, gente, tem uma galera aqui que está ajudando e eu estou muito, muito, muito agradecido, tá? Eu não sei fazer site e o pessoal está dando uma força gigantesca. Então, assim, aqui no projeto, se você for aqui embaixo, tem a tabela, tá? Então, aqui tem alguns artigos que a gente colocou, o Nicolas escreveu sobre a Lightning Network, aqui o Guilherme Bressan criou, que está dando uma forçona também, criando uma code wallet para quem quiser saber como fazer em casa, tá? Tem aqui um projeto, grupo no Telegram, pirula laranja, são os links legais que a gente está juntando e uma hora a gente vai fazer uma planilha legal também. E a tabela do Road, vou clicar aqui, tá? Na tabela do Road. Vou colocar no maior aqui, aí, o pessoal vê. Legal. Essa é a tabela mágica, hein, Humberto? É, essa tabela é muito legal. Na realidade, eu quero agradecer quem me ajudou também, eu aprendi a mexer com o Excel um pouquinho para fazer essa tabela, mas uma galera me ajudou, o Ernesto Garbi me ajudou, o JR da CryptoBR me ajudou, meu irmão, o Rafael, então foi bem legal. Antes de eu fazer, eu só queria falar uma coisa importante. Essa tabela é gratuita e você pode copiar à vontade, tá? Essa tabela aqui, quando você clica, que está lá, você não consegue editar essa tabela porque é a minha tabela, é a tabela que eu tenho. Mas você pode criar uma cópia, que é muito simples, tá? Eu vou mostrar como é que faz aqui, ó. Você clica em arquivo, opa, arquivo, e fazer uma cópia. E aqui você vai ter uma cópia no teu drive, tá? Você faz uma cópia, pode mudar o nome, minha tabela, sei lá. Então, você cria a tua tabela. A tua tabela, você vai editar do jeito que eu posso editar essa aqui. Vou dar uma diminuidinha aqui, Giovana, dá para ver ainda? Posso, vou colocar no maior aqui. Está dando para ver, ok aqui. Assim, fica muito pequeno? Por mim, está dando para ver. Vamos ver se alguém aqui no chat fala alguma coisa. Tá. Ana Leme, vai comprar e segurar até a aposentadoria. Perfeito, Ana. Perfeito, perfeito, perfeito. Faça isso, tá? Olha só. Então, eu voltando aqui, ó. Essa tabela, vou dar uma olhada geral nela aqui para mostrar. Tem um mini gráfico aqui, que ele é o gráfico real da tabela, tá? Então, você vê que ele sobe, desce, sobe e atualmente está subindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.